Alô, você que acompanha meu trabalho, emersonbrasamusic.com.br É a sua emoção em primeiro lugar, segue aqui, Djalma, seu banjão, Djalma de São Luís do Maranhão Seu banjão já está elétrico aqui, beleza? É isso aí, rapaziada, se liga no som do instrumento, quer comprar? Me chama no WhatsApp, 11 947282488, beleza? Beleza! Beleza, beleza? Gostou do vídeo? Gostou das epicadas? Quer aprender os cursos meus? Me chama no WhatsApp, compartilha aí, rapaziada Valeu, valeu, tamo junto!